Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara E eu Tô com saudade de ti, deixa louca Te beijo a sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba No espelhado, é tapão na raba No espelhado, nós dois suados E a minha vida Obrigado.